Olá, meus amigos do canal Forró da Casa Grande. Há pouco mais de 40 dias para o São João do ano de 2023, o canal Forró da Casa Grande vive o seu primeiro São João num pós 100 mil inscritos. E para comemorarmos, estamos trazendo todos os ícones que fizeram parte do São João nesses últimos 80 anos de festejos juninos. E claro que aqui irão passar grandes nomes. E no episódio do Histórias do Rádio de hoje, vamos trazer um grande nome que contribuiu bastante para os nossos festejos juninos. Então, se você está com saudade, vem comigo. Olá, amigos. Bem-vindos. Estamos de volta para apresentar mais um episódio de Histórias do Rádio no canal Forró da Casa Grande, sempre relembrando os grandes músicos, compositores, intérpretes e apresentadores. Estão reunindo um grande abraço. O arquivo do forró, brega e samba, com fatos e retrospectivas históricas daqueles que fizeram nossa alegria nos anos 50, 60, 70, 80 e 90. Vamos falar de saudade Eu hoje estou para chorar Vamos falar de saudade Eu hoje estou para chorar Apresentação Tiago Abrantes E é claro que se eu chegar aqui e falar de Mário, Giovanni, Zandomenig, poucos de vocês, ou quase ninguém, saberão que estamos falando de Mário Zan. Nascida em Roncade, uma comuna italiana da região de Veneto, da província de Treviso, em 9 de outubro do ano de 1920, Mário Zan é o escolhido de hoje no episódio Histórias do Rádio. Quando o pequeno Mário ainda tinha 4 anos de idade, com a Itália devastada por duas guerras, seus pais resolveram mudar-se para o Brasil, onde Dona Ema e Sr. Giuseppe Zandomenig e os filhos Ítalo, Ezelina e Mário foram viver na Fazenda Santa Sofia, da família Dumont, onde trabalharam até o ano de 1932. E aqui começa a história do grande Mário Zan. Mário Zan. Mário Zan. Mário Zan. Amém. 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 E assim fez Mário Zan. Treinou muito e voltou 15 dias depois. Apresentando-se novamente a Zembinski. Tocando seu acordeão de pé. E foi admitido imediatamente. A partir daí, nunca mais Mário Zan apresentou-se publicamente tocando sentado. Mário Zan então começou a fazer todo o circuito dos cassinos do Rio de Janeiro. Quintandinha, em Petrópolis, os das cidades da Baixada Santista e cidades balneárias do interior de Minas Gerais. A Cidade da Saúde 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 Já em 1944, gravou seu primeiro disco em 78 rotações pela gravadora Continental. E as faixas eram a milonga argentina, El Choco e do outro lado a valsa de sua autoria, Namorados. Já em 1946, o presidente Dutra proíbe o jogo no Brasil e Mário Zan, como todos os artistas da época, se vêem desesperados, pois o principal local de trabalho da classe acabara. Mário Zan e seus colegas, então, passaram a excursionar pelo interior do Brasil com circos e tocando em cinemas. Viajaram por Minas Gerais, interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso. Eram excursões que duravam de seis meses a um ano. O único meio de correspondência com a família na época era o Telegram. E, olhe lá, ao excursão, Mário encantou-se pela região e compôs diversas canções inspiradas nos ritmos que conheceu por lá, como Guarânia, a pouca paraguaia e o rosqueado em companhia de Iopai, do trio Iopai, Ianfia e Capitão Furtado. Compôs clássicos como Siriema, inspirados no canto do pássaro típico da região, e entre outros. Em Corumbá, hospedou-se no Hotel São Bento, que ficava às margens do rio Paraguai. Havia chegado na cidade nas embarcações típicas da região, que recebem o curioso nome de Xalana. Mário gostou do nome, observando as embarcações, que iam e vinham. Compôs, então, o Rasqueado da Xalana, e ganhou uma linda letra pelas mãos de Arlindo Pinto. Essa música foi gravada pela primeira vez pelo Du Brasil Moreno, e ganhou destaque na década de 70, quando Sérgio Reis a gravou posteriormente em 1990, quando foi a trilha sonora da novela Pantanal, na TV Manchete, na voz de Almir Sater. Seu primeiro grande sucesso foi a música Segue Seu Caminho, em parceria com Arlindo Pinto, gravado por Solon Salles. Mais uma vez, Luiz Gonzaga ajudou o amigo. Como Mário vendeu muitos discos, em 1946, Gonzaga sugeriu que o contratassem para ocupar seu lugar de solista na gravadora RCA Victor, onde posteriormente gravaria mais de 300 discos de 78 rotações e mais de 40 LPs. A indicação de Luiz Gonzaga teve a ver com uma mudança em sua carreira que ocorria naquele momento. O pernambucano começava uma bem sucedida experiência como cantor de suas músicas. A explosão de Mário Zan aconteceu em 1954, durante as comemorações do quarto centenário da fundação da cidade de São Paulo, quando homenageou a data com seu hino homônimo. Morador do Ipiranga, acompanhando as obras que aconteciam para as comemorações do aniversário da cidade, inspirou-se em compor em parceria com J.M. Alves, que fazia parte da banda da Polícia Militar, um hino em comemoração à cidade que tanto acolhera bem. O disco lançado pela RCA Victor vendeu um milhão de cópias em poucos meses e tornou-se um marco na discografia nacional. Em 1958, compôs em parceria com Palmeira seu maior sucesso internacional, Os Homens Não Devem Chorar, inspirado em dois romances vividos por ele. E para fecharmos a história desse grande músico, Mário Zan era encantado pela história da Marquesa de Santos. Durante 15 anos, manteve a manutenção da sepultura dela no cemitério da Consolação em São Paulo. Considerava uma santa, o tecido benemérita com os pobres da época. Pagava estudos para crianças pobres, deixou bens para seus escravos, enfim, atitudes que encantavam Mário Zan. Sua admiração era tanta que colocou na cabeça que sua última morada teria que ser em frente à sepultura dela no cemitério da Consolação. Durante anos, batalhou e conseguiu construir seu túmulo em frente ao da Marquesa. Cheio de vigor, como sempre, fez dez shows nas festas juninas de 2006 e em seguida entrou nos estúdios para a gravação de um CD em homenagem ao Mato Grosso. Durante a gravação deste disco, começou a sentir os primeiros sinais que sua fantástica trajetória estava chegando ao final. No dia 8 de novembro de 2006, seu acordeon emudeceu para sempre. Faleceu em São Paulo e seu velório na Assembleia Legislativa reuniu milhares de pessoas, entre amigos, fãs, admiradores e imprensa. Seu sepultamento, no dia 9 de novembro, arrastou uma multidão para o cemitério da Consolação. Recebeu da Prefeitura de São Paulo suas lindas homenagens póstumas. A Casa de Cultura Mário Zan, localizada no bairro da Penha, e Praça Mário Zan, localizada no bairro do Ipiranga, inaugurada em março de 2008, com um grande show da Orquestra Sanfônica de São Paulo e grandes artistas da música brasileira. A Casa de Cultura Mário Zan, localizada no bairro do Ipiranga, A Casa de Cultura Mário Zan, localizada no bairro do Ipiranga, A Casa de Cultura Mário Zan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se foi meus amigos do canal Forró da Casa Grande, mais um episódio de Histórias do Rádio. Estaremos sempre aqui toda semana. Então deixa aí o like para que o YouTube possa passar o vídeo adiante. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações, esse sininho aí, para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo, amigos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.